Madrugada, rodoviária de Porto Alegre. Depois de uma viagem de mais de 4 mil quilômetros, os haitianos desembarcam na capital gaúcha. Os sonhos, as dificuldades, a vida dos imigrantes no Brasil. Eu gostei de trabalhar muito. Eu vou aqui para trabalhar e fazer faculdade. Eu sou brasileiro, ele é do outro país, olha a diferença de cor. É mesmo? Imigrantes haitianos no Brasil. Programa que recebeu menção honrosa no prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Neste domingo, 10h30 da noite.